Uma comparação entre Bolsonaro e as velhas forças carcomidas da política brasileira E de Jardias, de Vasconcelos, o governo do Bolsonaro é um governo velho, carcomido, sem futuro político na história O seu governo não tem nada de novo, o único novo na história política do Brasil foi o Lula Sendo que o referido ficará preso até morrer, o verdadeiro protetor dos pobres Como o grande bandido de todos os tempos, uma determinação do neoliberalismo Qual é a base política de sustentação do Bolsonaro? A velha elite dominadora de pobres bestializados Refiro pobres, porque no Brasil 179 milhões ganham menos de dois salários mínimos O DEM, cuja etimologia Democratas É o principal partido político de sustentação do governo Bolsonaro É o partido que determina a regra do jogo Nenhum partido é tão antipobre como o DEM Na sua história genealógica Sobrevive na história política do Brasil a todos os terremotos Qual a ideologia política do DEM? O partido é a extensão da antiga arena Aliança renovadora nacional Legenda criada Para atender os interesses dos ricos Sustentando o regime militar de 1964 Com a redemocratização do país O partido mudou de sigra Transformando no partido Democrático Social PDS Partido que sustentou o desastrado governo do José Sarney Em que os pobres transformaram em mendigos de rua Posteriormente Com as novas forças políticas Já no governo de Fernando Henrique Cardoso O partido novamente mudou de nome Passando a ser o conservador PFL Partido da Frente Liberal Sustentador Da política econômica do PSDB Com o crescimento da esquerda A velha direita mudou novamente De denominação Hoje Bem Entretanto O mesmo DNA Quem está Por detrás Dos democratas As forças Que sustentam O Bolsonaro O capitalismo rentista Denominado De neoliberalismo Boi Bala E a Bíblia Os denominados Evangelicos Pentecostais Com a somatória De 46 milhões De votos Ninguém chega ao poder no Brasil Sem o apoio dos pentecostais Se o indivíduo quer ser eleito Só combater o movimento gay E dizer E dizer Que seu adversário É comunista O movimento pentecostal É pior do que o cristianismo católico medieval A estratégia De manipular os bestializados 95% 95% dos pentecostais São pobres A religião como fruto Da alienação econômica Transforma A miséria Em virtude Pode perder a terra Pode perder a terra Mas terá o céu Como eternidade Perde a dimensão política E volta para o conteúdo moral O discurso político Da nova direita Portanto Do ponto de vista Biológico As variações do DNA Comanda a evolução Das espécies O boi Jamais Transformará Em leão Do mesmo modo As variações culturais A direita Jamais será Benéfica Aos pobres Com efeito O governo de Bolsonaro É velho Carcomido Tem história Cuja essência É proteger os ricos Porém Explora A questão Ideológica Religiosa A transformação Da miséria Em virtude O grande problema Do Brasil É outro A nação É absolutamente Bestializada O povo Não tem Cultura Política Não se muda Uma nação Quando o povo É imbecilizado Culturalmente Desse modo O Brasil Em relação A evolução Social Será sempre Uma nação De bestializados Conduzidos Ao matadouro Por forças Econômicas Econômicas Como expressão Máxima Nesse momento Jair Bolsonaro Acabou Definitivamente O Brasil A nação Não tem Futuro Felizes Daqueles Que assumiram A ideologia Da transformação Da miséria Em virtude A desgraça É o caminho Para a salvação Da alma Edi Jardias Divas Concelos Acabou Acabou Obrigado.